Boa tarde, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Viemos aqui hoje para realizarmos o sorteio das vagas para o curso de arte e educação Basileu França. Nós estamos em cumprimento ao sorteio de vagas com respeito ao edital 01 de 10 de janeiro de 2022. Vamos sortear vagas para 16 turmas. Vamos sortear vagas para 8 turmas A, a princípio, serão 4 turmas matutino e 4 turmas para o turmo vespertino. Em seguida serão sorteadas as vagas para 8 turmas das turmas B, 4 matutino e 4 vespertino. A cada sorteio realizado serão mencionados os nomes dos candidatos inseridos nas turmas, as vagas preenchidas no sorteio acontecerão de acordo com o número de vagas ofertadas para cada turma e os demais candidatos que forem sorteados com excedência, eles irão compor o cadastro reserva, assim como está previsto no edital. Então vamos lá, desejo boa sorte a todos, todos os participantes. Vamos realizar aqui o sorteio da primeira turma, que é a turma 1A Matutino, onde temos 24 inscritos e oferecemos 12 vagas para essa turma. A relação de inscritos para essa turma é a seguinte, Helen Simon Cuido Barreira, Carlos Eduardo Gomes Nogueira, Cecília Abadia Moura, Enzo Daniel Nery Miranda, Esther Brandino Alves, Esther Pereira Vaz, Felipe Moraes Coelho, Gregório Oliveira Costa, Heitor Vasconcelos Mendes, Henrique Portilho Saba, Isis Gama Lira, Lira Xavier, Júlia Manuela, José Luiz Biano Neto, José Pedro Moraes Lima, Laura Matos de Freitas, Lívia Alves Monteiro, Lívia Paula Ferreira Cortes, Lohane Carvalho da Silva, Lorena Ferreira de Lima Matos, Luísa de Oliveira Taqueda, Miguel Leão Pires Pereira, Miguel Quege de Andrade, Olívia Gomes Belisario, Pérola Garcês Alves. Então esses nomes mencionados são os inscritos, 24 inscritos. Agora foram sorteados aqui 12 nomes. Os sorteados contemplados para as 12 vagas da turma 1A matutino são Isis Gama Lira Xavier, Miguel Leão Pires Pereira, Heitor Vasconcelos Mendes, José Pedro Moraes Lima, Lívia Alves Monteiro, Henrique Portilho Saba, Pérola Garcês Alves, Lorena Ferreira Lima de Matos, Laura Matos de Freitas, Carlos Eduardo Gomes Nogueira, Esther Pereira Brás, José Luiz Biano Neto. Esses são os contemplados para as 12 vagas e os demais, constantes na lista de sorteio, estarão dentro do cadastro reserva. Essas foram as vagas para a turma 1A matutino. Vamos prosseguindo agora com o sorteio para a turma 2A matutino. Para essa turma nós temos 20 inscritos e oferecemos 9 vagas. A relação de inscritos é Alice Andres Blitzler, Ana Liz Marques Nogueira, Ana Clara de Oliveira Quirino, Bela Lima Carvalho, Benjamin Moraes Lourenço, Catarina Oliveira Araújo, Davi Guedes da Silva, Davi Henrique Lima Campos Pinto, Eloá Souza Queiroz, Gabriele Alves da Silva, Isaac Pedro Martins de Brito, João Guilherme Ferreira Lacerda, Júlio Chimenez Boete Fernandes, Luísa Matos de Freitas, Maria Fernanda Borges da Cruz, Melissa Ferreira Fonseca, Miguel Lins Pinheiro, Nicole Gabriele Ribeiro Brandão, Pietro Ferreira Almiron, Valentina Barbosa Mello. Esses são os inscritos. Os sorteados contemplados para as 9 vagas oferecidas para a turma 2A matutino são Ana Liz Marques Nogueira, Eloá Souza Queiroz, Pietro Ferreira Almiron, Catarina Oliveira Araújo, Bela Lima Carvalho, Melissa Freitas Fonseca, Júlio Chimenez Boete Fernandes, Luísa Matos de Freitas, Davi Guedes da Silva. Os demais que aparecem na relação de sorteados farão a composição do cadastro reserva. Então, esses foram os alunos contemplados para a turma 2A matutino. Vão seguindo no sorteio para agora os contemplados da turma 3A matutino. Nós temos para essa turma inscritos 19 candidatos e oferecemos 14 vagas. Os candidatos são Ana Júlia Inácio Soares, Carolina Quinicala Chaves, Cristal Sampaio de Vasconcelos, Davi dos Santos Lopes, Davi Quinichala Chaves, Elizabeth Borges Maciel, Francisco Abadia Moura, Helena Abreu de Almeida Lopes Prudente, Helena Gomes de Oliveira, Helena Silva Martins, João Emanuel Ferreira Bueno, João Miguel Borges Cardoso Proto, Cauê Vitor Gonçalves Cavalcante, Lara Moreira Lobo dos Santos, Lorena Ferreira Apolinário, Luísa Adele Vargas Batista Queiroz, Maria Luísa Correia Queiroz Leão, Melissa Mendes Fernandes, Sara Valentina Oliveira Araújo. Então, esses são os candidatos. Os sorteados para essa turma 3A Matutino, onde oferecemos 14 vagas, são Davi Quinichala Chaves, Sara Valentina Araújo Oliveira, Lara Moreira Lobo dos Santos, Helena Abreu de Oliveira Lopes Prudente, Melissa Mendes Fernandes, Carolina Quinichala Chaves, Ana Júlia Inácio Soares, Helena Gomes de Oliveira, Maria Luísa Correia Queiroz Leão, Davi dos Santos Lopes, Elizabeth Borges Maciel, João Miguel Borges Cardoso Proto, Lorena Ferreira Apolinário, Helena Silva Martins. Então, esses são os contemplados para as 14 vagas para a turma 3A Matutino, e os demais são componentes do cadastro reserva, da relação de cadastro reserva. Seguimos agora para a turma 4A Matutino. Para a turma 4A Matutino, estão inscritos sete concorrentes a 16 vagas. Os concorrentes são Aisha Amashi Santiago Santos, Alexandre Modesto Stofftelihaus, Lara Luísa Barbosa Mello, Marco Túlio Coelho Marcílio, Martina Andrés Götzler, Paulo Geovane da Cruz Alcântara, Raúl de Oliveira Taqueda. Esses são os inscritos para concorrer às 16 vagas para a turma 4A Matutino. Os contemplados são Aisha Amashi Santiago Santos, Raúl de Oliveira Taqueda, Lara Luísa Barbosa Mello, Paulo Geovane da Cruz Alcântara, Martina Andrés Götzler, Alexandre Modesto Stofftelihaus, Marco Túlio Coelho Marcílio. São, então, os contemplados para preencher as vagas da turma 4A Matutino. Seguimos agora para o sorteio das turmas A Vespertino. Primeira turma, turma 1A Vespertino, onde estão inscritos 14 concorrentes com a oferta para 12 vagas. Os candidatos são Bartolomeu José Pereira Alves Pires, Carolina de Almeida Gonçalves, Catarina de Jesus Guimarães da Mata, Eva Maria Anjo Bordalo, Helena Barro Silveira, Helena Teófilo Celane, Lara Camargo de Souza Oliveira, Lavínia Camargo, Lissari Lai Ang Roriz, Maite Ferreira da Costa, Maria Júlia Mendanha Mendes, Micael Bicalho Cabral, Vanessa Oliveira Leitão Marinho, Vicente Caos Dantas Leite. Então, esses são os concorrentes das 12 vagas para a turma 1A Vespertino. Os sorteados para essa turma são Maitê Ferreira da Costa, Lara Camargo de Souza Oliveira, Helen Teófilo Celane, Bartolomeu José Pereira Alves Pires, Vicente Caos Dantas Leite, Vanessa Oliveira Leitão Marinho, Maria Júlia Mendanha Mendes, Helena Barro Silveira, Micael Bicalho Cabral, Eva Maria Anjo Bordalo, Lissari Lai Ang Roriz, Catarina de Jesus Guimarães da Mata, e os demais vão compor, esses são sorteados, os demais vão compor o cadastro reserva para essa turma. O sorteio agora vai para a turma 2A Vespertino. Turma 2A Vespertino com 18 inscritos. Oferecemos para essa turma 11 vagas. Os inscritos são Ana Gleice Teixeira de Oliveira, Ana Laura Camilo Damasceno, Ana Clara de Oliveira Quirino, Augusto Noleto Ribeiro, Caique Oliveira Silva Miranda, Cauê Sanches Gomes Landim, Cecília da Silva Magalhães, Clarice Carreiro Passos, Cristian Donizete Ferreira Souza, Gabriel Felipe Cardoso de Oliveira, Heitor da Silva Andrade, Heitor Pires Nascimento, Henrique Bandeira de Souza Guiar, Isabela Barbosa Vilela, Lana Tassi Macedo Crispim, Maria Eduarda Miranda Remígio, Maria Luísa Gransotti Martins, Pedro José Leal Fernandes. Esses são os inscritos para a turma 2A Vespertino concorrendo a 11 vagas. Os sorteados para essa turma são, Henrique Bandeira de Souza Guiar, Maria Luísa Gransotti Martins, Gabriel Felipe Cardoso de Oliveira, Cauê Sanches Gomes Landim, Isabela Barbosa Vilela, Clarice Carreiro Passos, Ana Clara de Oliveira Quirino, Ana Gleice Teixeira de Oliveira, Caíque Oliveira Silva Miranda, Heitor Pires Nascimento, Pedro José Leal Fernandes. Esses são os contemplados para as 11 vagas da turma 2A Vespertino, e os demais fazem parte, então, da lista de cadastro reserva para essa turma. Próxima turma é a turma 3A Vespertino, onde estão inscritos 15 concorrentes para as 13 vagas ofertadas para essa turma. Os inscritos são Alice Ferreira da Costa, André Souza Simões, Caio Rodrigues Santos Costa, Eric Zander Silva Souza, Gabriela Cruz e Silva, Heitores Kifino Leschner Falcão, Helena Silva Martins, Isabela Cunha Marcondes, Júlia Barro Silveira, Manuela Mendanha Mendes, Manuela Sassi Maciel, Marina Schneider de Paula Costa, Estênio Magno Delfino Araújo, Theo Salles Moreira do Nascimento, Ulisses Rodrigues Alves, Então, esses são os inscritos concorrendo às 13 vagas da turma 3A Vespertino. Os sorteados para essa turma são Caio Rodrigues Santos Costa, Eric Zander Silva Souza, Gabriela Cruz e Silva, Theo Salles Moreira do Nascimento, Marina Schneider de Paula Costa, Júlia Barro Silveira, Estênio Magno Delfino Araújo, Ulisses Rodrigues Alves, Isabela Cunha Marcondes, Alice Ferreira da Costa, André Souza Simões, Manuela Mendanha Mendes, Helena Silva Martins. Os demais vão compor a relação do cadastro reserva para essa turma. Vamos passar agora para a turma 4A Vespertino. Para a turma 4A Vespertino, nós temos inscritos 18 concorrentes, onde oferecemos 13 vagas. Os concorrentes para a turma 4A Vespertino são Antônio Juniel Salles dos Santos, Arthur Maurício Borges Pinto, Clarice Moreira Lima, Davi Brás de Paula, Eduardo Fernandes Franca, Eric Costa Mariano da Silva, João Rahaneman, Esteu Torres Ferreira, Kayla Campbel Almeida, Liz Tassi Macedo Crispim, Lucas Miguel Cardoso de Oliveira, Luiz Guilherme Camenache Lemes, Luma Beatriz Alves da Silva Menezes, Maria Eugênia Souza Abdel Gani, Miguel Augusto de Souza Valença, Pedro da Silva Mota, Sofia Pires Nascimento, Theo Ramos Rebouças Nascimento, Wolf Vincent Oestra Viveiros. Esses são os 18 inscritos, as 13 vagas da turma 4A Vespertino. Os sorteados para essa turma, temos aqui, João Rahaneman, Esteu Torres Ferreira, Davi Brás de Paula, Sofia Pires Nascimento, Eric Costa Mariano da Silva, Wolf Vincent Oestra Viveiros, Kayla Campbel Almeida, Arthur Maurício Borges Pinto, Antônio Juniel Sales dos Santos, Théo Ramos Rebouças Nascimento, Pedro da Silva Mota, Luiz Guilherme Camenache Lemes, Luma Beatriz Alves da Silva Menezes, Lucas Miguel Cardoso de Oliveira. São os contemplados para essa turma, e os demais da relação são, composição do cadastro reserva para a turma 1A, 1B Matutino. Desculpa, para a turma 4A, voltando para a turma 4A Vespertino. Me embolei aqui? Me embolei. Isso, 1B Matutino. Agora, 1B Matutino. São 10 inscritos. E são 12 vagas. Os inscritos, os 10 inscritos são Alice Guimarães de Souza, Aurora Figueiredo Echalar, Benício Freitas Silva, Davi Henrique Lima Campos Pinto, Eloísa Cândida de Oliveira, Heitor Ribeiro Gonçalves, Eloísa Helena Lemes de Castro Nascimento, Laura Souza Gomes Carvalho, Luísa de Oliveira Taqueda, Paula Abdala Malagoni. Esses são os inscritos, 10 inscritos para concorrer às 12 vagas da turma 1B Matutino. Esses foram os inscritos. Os sorteados para a turma 1B Matutino, as 12 vagas são Benício Freitas Silva, Luísa de Oliveira Taqueda, Heitor Ribeiro Gonçalves, Davi Lima Campos Pinto, Laura Souza Guimarães, Laura Souza Gomes Carvalho, Paula Abdala Malagoni, Heloísa Helena Lemes de Castro Nascimento, Heloísa Cândida de Oliveira, Alice Guimarães de Souza, Aurora Figueiredo Echalar. Para essa turma não há cadastro reserva. Realizaremos agora o sorteio para a turma 2B Matutino. Os inscritos para a turma 2B Matutino são 12 concorrentes a 13 vagas para essa turma. Os inscritos são Ana Clara de Oliveira Quirino, Ana Lúcia Alves de Resende, Catarina Soares Casagrande, Helena Rodrigues Santos Chaves, Letícia Orizan da Silva Santos, Maria Alice Goldarte de Melo, Mariana Vitória da Silva Dias. Então, são esses os concorrentes inscritos para a turma 2B Matutino, concorrendo a 13 vagas. Os sorteados para essa turma são Maria Alice Goldarte de Melo, Karina Soares Casagrande, Helena Rodrigues Santos Chaves, Ana Lúcia Alves de Resende, Ana Clara de Oliveira Quirino, Letícia Orizan da Silva Santos, Mariana Vitória Silva Dias. Esses são os concorrentes e sorteados para as 13 vagas da turma 2B Matutino. Próxima turma é a turma 3B Matutino, onde temos cinco inscritos concorrendo a 17 vagas. Os inscritos são Heitores Kifino Leschner Falcão, Isabela Cunha Marcondes, Luiz e Adele Vargas Batista Queiroz, Michele Azaf Teixeira Vilaça, Rafael Mota Gregório. Esses foram os inscritos para as vagas da turma 3B Matutino. São oferecidas 17 vagas. Os sorteados para essa turma são Rafael Mota Gregório, Isabela Cunha Marcondes, Michele Azaf Teixeira Vilaça, Heitores Kifino Leschner Falcão, Luiz e Adele Vargas Batista Queiroz. Esses são os contemplados para a turma 3B Matutino. Seguimos o nosso sorteio agora para os inscritos na turma 4B Matutino. São sete inscritos concorrendo a 17 vagas. Os inscritos são Amora Soldeira Garcês, Ana Clara Moraes Nunes Soares, Davi Miguel do Nascimento Castelho, João Guilherme Rodrigues Oliveira Amaral, Lara Luisa Barbosa Mello, Marco Túlio Coelho Marcílio, Martina Andrés Gleisler. Esses são os inscritos. Os sorteados, as 17 vagas para a turma 4B Matutino, são Produção, eu não consigo visualizar a lista dos sorteados. Agora sim. Os sorteados para a turma 3B Matutino, são Martina Andrés Gleisler, Ana Clara Moraes Nunes Soares, Marco Túlio Coelho Marcílio, Davi Miguel do Nascimento Castelho, João Guilherme Rodrigues Oliveira Amaral, Lara Luisa Barbosa Mello, Amora Soldeira Garcês. Esse é o resultado para as vagas preenchidas da turma 4B Matutino. Vamos partir agora para mais uma turma. Dessa vez, a turma 1B do período vespertino. Para a turma 1B do período vespertino, nós temos 16 inscritos e oferecemos 14 vagas. Os inscritos são Alice Guimarães de Souza, Alice Luz Aguiar Machado, Angélica do Prado Goetz, Azaf Calil Sardinha Salles, Benjamim Ferreira Lima, Carolina de Oliveira Gonçalves, Elisa Souza Limonge, Heitor Silva de Freitas, Eloísa Blanco Borges, Isabela Blanco Borges, Isabela Santos Costa, João Miguel de Almeida Rodrigues, João Pedro Cardoso de Souza, Júlia Moraes Passos Santos, Lia Mayumi Camiguti, Paula Mayumi Camiguti. Esses são os inscritos para as 14 vagas da turma 1B vespertino. E os sorteados são Angélica do Prado Goetz, Benjamim Ferreira Lima, João Miguel de Almeida Rodrigues, João Pedro Cardoso de Souza, Heitor da Silva Freitas, Lia Mayumi Camiguti, Azaf Calil Sardinha Salles, Isabela Santos Costa, Alice Luz Aguiar Machado, Alice Guimarães de Souza, Carolina de Almeida Gonçalves, Paula Mayumi Camiguti, Elisa Souza Limongi, Eloísa Blanco Borges. Os demais vão compor a relação de alunos do cadastro reserva. Esses foram os sorteados da turma 1B vespertino. A próxima turma é a turma 2B vespertino, onde nós temos aqui sete inscritos concorrendo a oito vagas. Os inscritos são Ana Clara de Oliveira Quirino, Ana Lúcia Alves de Resende, Carina Soares Casagrande, Helena Rodrigues Santos Chaves, Letícia Orizan da Silva Santos, Maria Alice Goldarte de Mello, Mariana Vitória Silva Dias. Esses são os concorrentes. E os sorteados são Letícia Orizan da Silva Santos, Maria Alice Goldarte de Mello, Carina Soares Casagrande, Ana Lúcia Alves de Resende, Ana Clara de Oliveira Quirino, Mariana Vitória Silva Dias, Helena Rodrigues dos Santos Chaves. Foram os sorteados para a turma 2B vespertino. Prosseguindo aqui o nosso sorteio, vamos partir para a turma 3B vespertino, onde existem seis inscritos concorrendo a treze vagas. Os inscritos são Bárbara Iva Novas Nunes, Eloísa Iva Novas Nunes, Manuela Oliveira de Sá, Mariana Bahia Carreiro Leite Duarte, Miguel Augusto de Souza Mello, Rafaela Mello dos Santos. Esses são os inscritos às treze vagas da turma 3B vespertino. Os sorteados para essa turma são os sorteados para a turma 3B vespertino, onde oferecemos treze vagas e contamos com seis inscritos, são Mariana Bahia Carreiro Leite Duarte, Miguel Augusto Souza de Mello, Bárbara Iva Novas Nunes, Rafaela Mello dos Santos, Manuela Oliveira de Sá, Eloísa Iva Novas Nunes. Esses foram os contemplados às vagas da turma 3B vespertino. Vamos partir agora para o sorteio da última turma, que é a turma 4B vespertino. Para a turma 4B vespertino, nós temos oito inscritos concorrendo a treze vagas. Os inscritos são Alice, Resende e Silva, Ana Alice Lima Ribeiro Rodrigues, Bárbara Bianchi de Paula Bento, Éric Costa Mariano da Silva, Giovana Passos Assunção, Camila de Souza Fernandes, Laura Antônio Maranhão Sá, Manuela Monteiro Amaral Lima. Esses são os inscritos para as treze vagas da turma 4B vespertino. Os sorteados a essas vagas são Camila de Souza Fernandes, Manuela Monteiro Amaral Lima, Bárbara Bianchi de Paula Bento, Ana Alice Lima Ribeiro Rodrigues, Éric Costa Mariano da Silva, Alice Resende e Silva, Laura Antônio Maranhão Sá, Giovana Passos Assunção. Esse foi o sorteio para a turma 4B vespertino. Então, essa foi a nossa última turma sorteada das 16 turmas que compõem o curso de arte-educação brasileira. Nós finalizamos aqui o sorteio para as vagas oferecidas para o curso de arte-educação dentro do edital 1 de 10 de janeiro de 2022. E a divulgação do resultado preliminar estará disponível no site da Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Brasil e França no dia 7 de fevereiro de 2022. Nós agradecemos a companhia de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Um abraço. tênis. tênis. tênis.